Olha que não dá para a gente ter uma conversa, né, porque você só olha mensagem de madrugada e só manda mensagem de madrugada, eu mando mensagem para você e você só vai olhar de madrugada, não dá para a gente ter uma conversa, né, só com um espaço de 24 horas. Eu falo, você pode sempre contar comigo, sim, eu sei que você vai falar, ah, mas que bosta você falar isso, como você só me responde de madrugada. Eu faço tanta coisa durante o dia, meu amor, tem dia que eu não quero falar com ninguém. O que se passa dentro de mim, ninguém liga, ninguém se importa, na verdade. Eu sei o que você está passando, mas veja que também eu, eu também, eu não estou doente como você, eu queria que você tivesse curado, se curado, eu queria que sua vida fosse tão diferente, mas não aconteceu, né, mas você pode estar sempre contando comigo. Eu posso ser ausente, posso, eu posso ser uma maníaca depressiva, posso, mas eu nunca quis mal a ninguém e eu não maltrato a quem me trate bem. E sem querer você fala palavras que machucam. Mas é só um desabafo meu. Eu queria mesmo te visitar, mas se você não quer, tudo bem. Eu nem sei como vai ser minha vida. Daqui pra frente só... A alma está querendo sair e eu estou puxando minha alma de volta. Eu não estou sendo dramática, não. Eu estou de um jeito que estou aguentando o máximo que posso. O máximo que posso. Para não cometer o maior pecado do mundo. Porque nem meus pais não estão me ligando para mim direito. Então é isso. Eu sei que você não se importa com... Acho que é... É piegas. Eu sei que você vai achar... Está achando tudo piegas o que estou falando. Às vezes eu fico com medo de falar alguma coisa que você não goste... E você se florescer e eu ficar mais... Ainda descascada. Você pode ter certeza, meu anjo. A não ser que você não queira mais. Você pode ter certeza que a pessoa que está falando com você agora... Aqui nesse áudio... Ela quer tudo de bom para você. Mesmo com toda fúria que às vezes você tem. Mas eu sei porque... É muita dor... É muita... É muita coisa que você está passando ao mesmo tempo. Releve isso. Quando você sentir raiva de alguma coisa que eu falei... Ou que eu fiz... Ou pode ser qualquer outra pessoa... Respira fundo. Respira fundo. Quer ser uma pessoa melhor? Respira fundo. E fique em silêncio. Tem ataque de ira? Vai surtar de raiva? Respira fundo. Porque às vezes a pessoa quer o teu bem... E acaba levando uma porrada na cara. Falar por telefone é difícil. Porque você não gosta que eu responda de madrugada. Tudo bem. Eu vou me esforçar. Você merece toda a atenção do mundo. Mas não adianta ter fúria. Ou você se enfurecer por coisas tão pequenas que para você parecem enormes. Tá bom? Mesmo com tudo... Eu tenho com você... Aqui ó... Um lugar aqui no meu coração todo estraçalhado. Tá? E... Você está aqui. Está aqui. Nesse... Troço todo estraçalhado chamado coração. Você está aqui dentro. Tá bom? Me desculpe por esse desabafo, por esses áudios longos que ninguém gosta. É porque às vezes não dá para falar mais cedo. Não é só com você não. É com todo mundo. É com todo mundo. Não é só com você não. Tá bom, meu amor... É, meu anjo. Vamos tentar conversar por telefone um dia. Você passar a sua raiva. Deixa passar a sua... Só fazer a distinência também que isso ocorre muita... Muita ira. Eu imagino... Já ouvi relatos de pessoas que... Nossa... Então... Mas vale a pena. Nunca mais a pessoa voltou. Então, Gabriel... Lembra-se que eu sou uma mulher... Mulher mais sensível, sim. Mulher é um sexo frágil, infelizmente. Eu sou feminista. Mas eu concordo que mulher é sexo frágil. Por quê? Nem toda mulher que você conhece na tua vida é forte. Eu era muito forte. Eu estou jogada num escanteiro que nem um lixo. Você não sabe como está a minha vida. A minha vida está pior possível. Eu estou lutando contra a morte. Mas parece que ninguém se importa com isso. Eu tento conversar com a minha mãe. Ela... Grosseria... Total... Vá procurar um médico e cuida dessa cabeça, porra! Não é assim que se fala com uma pessoa que está sofrendo tanto tempo. O meu pai não tem paciência para me ouvir. Meus amigos... Todos foram embora. Perdi meu irmão. Foi a coisa mais... horrível que aconteceu na minha vida. Coração sangrando, Gabriel. Mas você está aqui dentro. e eu estou vendo que você está muito agressivo. Você está se esforçando para não ser. Eu sei disso. Eu sei o que você está passando. Aí você me pergunta... Não, você não sabe... Não, você não sabe o que eu estou passando. Sei. Sei. É comendo o pão que o diabo amassou. Por isso que eu estou aqui. Mesmo remota... Remotamente... Eu estou aqui. Eu sei que eu demoro para responder. Eu não faço isso de propósito. Tá bom? E pode... Eu vou continuar falando. Enquanto você aceitar a minha... Aceitar com a amiga... E tem que aceitar do jeito que eu sou. Se eu falo alguma coisa que você não gosta... Eu não vou saber. Porque eu não sei como é a sua vida. A gente se conhece. Há 22 anos. Mas a gente se conhece... Não, conhecendo. Tem coisas que você... Muitas coisas que você não gosta... Acabam falando e você não... Dá excesso de fúria. Por quê? Porque eu não sei. Eu queria ter uma bola de cristal... Na minha cabeça. Mas infelizmente eu não tenho. Eu faço de tudo... Para não... Sabe? Para desagradar... Eu não faço... Para desagradar a pessoa... Eu fico pisando em ovos... Como eu piso em você. Então... Releve. Tá? Eu estou estressalhada sim. Enquanto eu estiver respirando... Enquanto... Quiserem minha amizade... E os meus pais precisando de mim... Eu vou ajudar o que for preciso. Eu estou estressalhada mesmo. Mesmo. Você não faz ideia. Então... Mas eu estou respirando... Eu estou aqui. Enquanto eu estou de pé ainda... Eu quero ajudar. Tá bom? A minha vida é essa. Eu sei que tua vida está bem pior do que a minha. Eu não queria. Claro que não. Quer mudar? Quer ser uma pessoa melhor? Quer se redimir... Com as merdas que aconteceu na tua vida... Que você fez? Seja mais maleável com as pessoas. Tá bom? Ainda mais com as pessoas que querem todo o teu bem. Que nesse caso sou eu. A Glaucia. Que você conheceu há 22 anos. Seja mais maleável. Se importar com as pessoas que querem todo o teu bem. Comigo também. Eu também tenho problemas. Mas quando eu falo dos meus... você não fala nada. Eu sinto os seus. Mas... A minha total depressão... Ninguém liga. Só eu que tenho que me importar. Mas enquanto eu estiver viva... E as pessoas que precisarem de mim... Eu estou aqui. Por enquanto. Um abraço. Tudo bem, Gabriel. Eu estou vendo que você não está com... Não está bem para... Para ter uma conversa saudável. Respeito isso com você. Se você estiver calmo... Se você estiver... Legal. Normal. Agora não dá para conversar com você. Você está muito irado. A minha intenção é nunca... Não me aborrecer. Quer dizer... E nem aborrecer você. Tá? Ok. Você não está apto. Você está muito nervoso. Não dá para a gente conversar. Eu não estou fazendo de vítima. Nem comparar. A minha vida com a sua. Só isso que eu posso te falar. O resto... Se você quiser... Falar comigo. Ou você se sentir bem. Se você quiser. Tá? Agora você... Não dá para conversar com você. Você está muito... Está meio sem controle aí. O bicho está pegando aí. Então... Quando você estiver melhor... Você vai me compreender... Ou não. Sei lá. Tenta se acalmar. Eu não vou discutir com você não, minha mãe. Não vou. Não vale a pena discutir. Você está com raiva. Eu sei que você está. Você pode falar o que você quiser. Eu não vou discutir com você. Não vou. Então... Fique bem. Mesmo com tudo... Eu sempre peço a Deus... Para cuidar de você. Tá? E um abraço. Não vou discutir com você não. Não vou.